Na compra de um Marmitex ou Marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. Transformando líderes e funcionários comuns em profissionais de alto nível e geradores de resultados em um mês. Aconteceu o assalto à mão armada na Avenida Oliveira Resende, no bairro Jardim Vitória 2, na cidade de São Sebastião do Paraíso. Segundo as vítimas da lanchonete, chegou ao local um homem com blusa da Adidas, utilizando um revólver e anunciou o assalto, pegando todo o dinheiro do caixa e o celular de um rapaz, fugindo em seguida. A polícia militar foi chamada e iniciou o rastreamento ao suspeito, que não foi localizado. Chegou a hora de Guaxupé revisar o seu plano diretor e implantar o seu plano de mobilidade urbana. A sua participação direta e sua opinião são de fundamental importância para o planejamento, progresso e desenvolvimento de nossa cidade. Por isso, fique atento para as agendas de seminários e os fóruns que ocorrerão em diversos bairros pela cidade, de 23 a 27 de abril. Convide seus amigos e familiares. Mais informações pelo telefone 3559 1060. Prefeitura de Guaxupé, planejando o futuro, garantindo o progresso.